Música E você matou com o que? Com a barra de ferro Eu coloquei nele e depois coloquei fogo Com a barra de ferro? Você matou com a barra de ferro? Entendeu? Corraram nele e depois coloquei lá Tava sem a coberta assim Enframava e eu coloquei o esquerdo e botei fogo Aí depois você chamou a polícia militar Falou que alguém tinha botado fogo nele Eu na hora assim eu fiquei assim Meio assim, eu falei que tinha sido Você mentiu, né? Não, menti, agora só mentiu com a polícia militar Depois eu corrigi Depois você corrigiu pra nós, polícia civil Corrigi, né? Eu corrigi, foi o comitivo, o delito A polícia militar foi acionada no local Por volta das quatro e dez da manhã E o próprio autor solicitou a polícia militar Para fazer Contando que a vítima tinha sido morta por Alguém tinha botado fogo nele E a perícia constatou que Juntamente com a polícia militar Que alguém tinha sido homicídico Não era suicídio, era homicídico E o delegado da homicídio Chegando aqui na delegacia Determinou que a gente fosse no local E averiguar seus fatos Chegando no local lá Ele e outra pessoa Estava lavando o local lá E nós conversando com eles lá E vistoriando o local dos fatos Constatamos que Aquele fato que ele tinha narrado Não batia com a cena que nós tínhamos encontrado lá Interrogando ele E caçando busca no local Nós encontramos lá um pedaço de ferro Com vestígio De fogo E ele Interrogando ele lá no local Ele assumiu a autoria do crime Dizendo que tinha dado uma barra de ferro na cabeça dele E por volta das quatro e meia Levantou e botou fogo No colchão onde ele estaria deitado E o relato dele foi presenciado Por testemunha do local lá E ele foi Dado voz de prisão a ele E conduzido na delegacia Juntamente com as garrafas de pinga E a barra de ferro Que ele Bateu na cabeça da vítima Três dias atrás Quando foi ontem Eles quis chegar Uma turma que ia me tirar Aí eu cheguei Fazer esse ponto E fazer isso com ele Eu tirei a vida dele Eu chamei o Zizinho Para chegar até chamar a polícia Que a gente estava sem Se comunicar com a polícia Que ele não tem um telefone Estava bebendo junto Ele ia zoar de droga Eu não uso droga Estava apenas bebendo lá Cachaça Ele falou que Ele já correu rima da gente E disse que vinha Depois ia chamar a turma lá A galera para me tirar Me matar Aí eu cheguei Eu vou morrer de graça E os caras chegarem no mesmo dia Você foi ontem Cheguei Estesse com ele Nós estamos cumprindo A determinação Da nossa Cefia de polícia Que é Da prioridade Para a distração De todos os casos Em que ocorrer crime violento Então nós estamos realmente Trabalhando para Decidar todos os crimes de homicídio Que ocorreu E porventura Irão ocorrer Aqui na cidade Para o cinema Nós estamos realmente Dando a resposta Para a sociedade Que é a nossa função Que é a nossa função principal Então obrigado Doutor Amir Parabéns Para o policial Sarei a observação De vocês No caso específico Desse homicídio Ocorrido aqui em Patrocínio Nesta madrugada Por volta das 4 Ou 5 horas da manhã Os dois Pelo histórico Apresentado Eram amigos Estavam na casa Da vítima Ali fazendo O uso de bebida De certa forma Até se confraternizando Se aproveitando Do momento Mas por alguma razão desconhecida Da nossa parte Se desentenderam Onde o autor Pegou ali Um porrete E desferiu Uma pancada Na vítima Não satisfeito ainda Pelos sinais Que nós encontramos No local Ele colocou fogo Ele queimou Carbonizou Rá Interessante Que ele próprio Acionou A polícia militar Ele é o solicitante Da presença Da guarnição No local No local do fato Então os policiais Chegaram ao local Obviamente ele Pode ter Tentado Camuflar a situação De uma forma Que ficasse Parecendo Para o policial militar Apenas Um incidente Ele estava bebendo E pegou fogo E se queimou Mas o policial militar Os policiais militares São treinados São treinados Assim como os policiais civis Assim como os demais Autoridades Que trabalham No serviço de segurança Nossa missão É proteger a comunidade Proteger bem Nós estamos preparados Para fazer nosso trabalho Então o policial Já verificando Sinais de violência Já sabia ali Que não seria um encontro Um encontro de cadáver Então o que foi feito Ele acionou a perícia No local Preservou o local Acionou a perícia No local Acionou a perícia Assolou o investigador Enfim Começou-se ali Uma busca Uma malha Nós começamos a fazer Um pente fino Para buscar Indícios da autoria Porque a nossa função Como eu já falei É proteger bem A nossa sociedade Então para isso O local deve ser preservado E nós temos que Contar com os demais Elos dessa corrente De proteção Essa malha protetora Da sociedade Polícia militar Polícia civil Ministério público O próprio poder judiciário Contamos também Com a imprensa Contamos muito Com a população No que tange a denúncia Então neste primeiro momento Todas essas medidas Foram tomadas